Pregar o Evangelho com a ajuda do computador Foi o que deu ao beato Carlo Acutis o título de Cyberapóstolo da Eucaristia. O garoto que, com apenas 15 anos, teve a vida abreviada pela leucemia, usou a internet para levar ao mundo uma mensagem de amor a Cristo e aos mais necessitados. Um jovem dos nossos tempos que usou a tecnologia para anunciar a Palavra de Deus. Isso revela também como ele era um jovem conectado com a realidade, né? Não só com o grande amor de Deus, essa conexão principal que levou ele também a ser conectado com o mundo ao seu redor. O ano em que Carlo veio ao mundo foi o mesmo em que a internet viu surgir o Twitter. E àquela altura, já computava milhares de usuários em redes como MySpace, Facebook e YouTube. Num universo cada vez mais movido por likes, Carlo alertava para o risco de que alguns perdessem sua verdadeira essência. E, sempre que podia, lembrava a frase que o tornaria célebre. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Com o uso consciente das redes, a mensagem do Beato ultrapassou fronteiras e chegou ao Paraná, no sul do Brasil, onde a história de Acutes cruzou com a da família Queiroz. Lembro nós todos, a minha família, em casa, fechados. E nós fomos assistir a celebração de beatificação do então Carlo Acutes. E eu lembro que os meus filhos, a Raquel e o Luiz Antônio, eles ficaram muito impressionados. Como um menino de hoje, assim, ter toda aquela cerimônia, o que aconteceu com ele, pai? E aí, eu e minha esposa, a gente começou a explicar e eles ficaram, assim, extremamente impressionados. E isso chamou atenção. Então, eu falo que foi um anúncio porque ali plantou algo dentro dele e eu acho que também me chamou atenção, não pelo próprio Beato, mas pelo meu filho. O que que o Carlo Acutes tinha anunciado para o meu filho? Da pesquisa, Anderson partiu para a ação. Com o propósito de projetar o nome e a obra de Carlo Acutes, decidiu usar todo o know-how adquirido em nove anos de trabalho na agência de criação de conteúdo católico fundada por ele. A equipe logo se engajou. E foi então que surgiu a ideia de desenvolver um aplicativo para celular voltado ao santuário onde descansa o corpo do ciberapóstolo. O aplicativo começou a ser desenvolvido ainda no ano passado e foi projetado em duas etapas. A primeira delas está concluída e acaba de ser lançada aqui em Assis durante as comemorações pelo dia de Carlo. 12 de outubro. O app se chama Santuário da Espolhação. Está disponível gratuitamente, tanto para Android quanto para iOS. Com a ferramenta, é possível ter acesso a todas as notícias e comunicados oficiais do santuário. O app também terá podcasts periódicos de reflexão, acesso à área de intenções de oração e espaço para que os fiéis relatem graças alcançadas pela intercessão de Carlo. Uma das sessões é dedicada exclusivamente ao ciberapóstolo. Tem um histórico da vida e obra do Beato em forma de perguntas e respostas, informações sobre o processo de beatificação e acesso em tempo real à câmera que monitora a tumba onde está o corpo dele. A princípio, os conteúdos estarão disponíveis em três idiomas, italiano, inglês e português. A ideia é ampliar esse repertório a partir do mapeamento dos devotos. O aplicativo, então, é lançado inicialmente em três línguas, que é o italiano, a língua oficial do santuário, o inglês, que é a língua universal, e o português, que é também a língua do Brasil, onde o Beato, todos nós sabemos que tem essa relação forte com o Brasil, o primeiro milagre aconteceu no Brasil, tem uma devoção gigante no Brasil, um carinho muito grande por ele. Então, ele vai ser lançado nessas três línguas e futuramente vamos fazer, vai ser feito um mapeamento da devoção do Beato no mundo todo e vamos adicionando aos poucos as línguas, de acordo com essa devoção, e queremos muito que no futuro próximo outras línguas também sejam adicionadas ao aplicativo. O aplicativo vai ser um importante aliado do santuário na divulgação de uma campanha que tem como mote Pratique a Internet Positiva. É um contato direto com os jovens, uma convocação que nós estamos fazendo a todos os jovens em nome do Beato Carla Coutes, como se fosse ele mesmo nos incentivando, nos encorajando a praticar uma internet diferente para uma nova cultura digital. Então, eu acho que é um momento muito especial que Deus está nos dando, porque nós estamos notando que o Beato Carla é uma espécie de chave que abre o coração e a mente de muitas pessoas. Essa chave que Deus nos deu para essa era digital e que nós queremos usá-la bem, porque onde chega Carla Coutes, muitos corações se abrem, muitas pessoas aderem às iniciativas, às propostas. Então, acredito que ele vai ser esse canal, esse elo, esse link, esse coligamento, essa coligação planetária para essa nova cultura digital. Além de ajudar a divulgar essa ideia, o app Idealizado no Brasil pretende aproximar na fé devotos de Carla ao redor do mundo inteiro. E ele, para a gente, é uma seta. É uma seta de um jovem que ele utilizou daquilo que ele tinha para servir a Deus. Então, o que nós queremos desse aplicativo nada mais é do que mostrar aquilo que o Beato tem para levar a cada um de nós, que é levar, no fundo, a caminho de Cristo.